Qual é o valor da tua ferramenta? Qual é o valor da tua ferramenta? O valor da minha ferramenta não sei, porque custa mais dinheiro. Então é isso que tu dizes? Isto é da cooperativa. Tudo isto é da cooperativa. Não é a tua, nem é a deste, nem é a minha, é da cooperativa. Não, mas esta é da cooperativa. E os outros que não trazem ferramenta nenhuma, a ferramenta deles é da casa deles e a minha fica da cooperativa. A minha fica da cooperativa. E é deles que não trazeram nenhuma para utilizar cá a trabalhar, nem querem trazê-las, que é para não levar descaminho, e dão descaminho às outras e ficam com elas as duas. Dá-me a licença? Sim. Isto tem o valor de 100 escudos. Exatamente. Vem para a cooperativa, a cooperativa dá de 100 escudos. E isto já não é teu, isto é meu, é deste, é de todo o mundo. Pode ser muito bem, mas... Pronto. Eu é que trabalho com ela. Eu preciso fazer amanhã trabalho naquilo que é meu, num bocadito lá tenho. Não tenho de comprar outra. E depois essa outra fica a ser da cooperativa. E depois eu vou comprar outra, é sempre da cooperativa, pá. Não, pá, nada. Só pá. Nada, nota. Daqui nada também o que eu visto com o calço é da cooperativa. Puxou, comprei. É isso, é isso mesmo. Puxou, comprei. É essa a nossa finalidade. Amanhã tira umas botas, tira umas botas e fica da cooperativa. Se me dás licença, não. Fica a ser da cooperativa. Fica a ser da cooperativa e eu fico nu. É essa a nossa finalidade. Eu então tenho de ser com os cães. Os cães é que eu não pescalo. Não, tu ficas com uma roupa cá que tens. Não vejo nada disso. Eu não vejo nada disso. Nunca na tua vida de escravo. Nunca na tua vida de escravo. Nunca na tua vida de escravo. Eu não o perdi. A gente paga-te, eu perdi. A gente paga-te. Tenho de fazer com calma e com cães, Diego. É exatamente o que esta camarada tua está a dizer-te. Na finalidade ela compreendeu. Tu no fundo hoje não compreendes nada. Eu perdi essa farmácia. Porque tu, efetivamente, vou-te dizer mais uma vez. Tu dizeste há bocado que ficavas sem roupa. Ficavas sem nada. A finalidade tua, o teu trabalho, o meu trabalho, todo este trabalho, é para que tu não fiques sem roupa. É para que tu fiques com a maior roupa cá que tens. É para que tu realmente fiques com tudo. Todavia lembra-te. Para não haver problemas, e é uma das coisas já a discutir, é que esta ferramenta que tu dizes que é tua hoje, passe-se a pertencer da cooperativa. E só assim está para a frente. Porque, nota, se desces 40 ou desces 50 escudos por ela, a cooperativa dá-te o dia por ela. E quando cá chegares, ela é tua. É a tua ferramenta. Porque, conseguindo-te, respeita-la e tens que a tratar como deve ser. Pois é precisamente isto, mas há outros que não respeitam a ferramenta. Já não há esse problema. Tu dizeres isto é meu ou aquilo é meu. Isto é de todos. Porque, nota, ninguém, nem mesmo ninguém, o sucesso nem pode nem deve trevar este processo.